Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pessoal, eu já vou ensinar vocês a como conectar a internet Wi-Fi na sua TV sempre Roku, facilmente. Então pessoal, estamos aqui na tela inicial, como vocês podem ver ali no canto superior direito, está aparecendo ali como não conectado. Então essa TV não está conectada em nenhuma rede Wi-Fi no momento. Então, para configurar, você vai ter que descer aqui a tela com os direcionais do seu controle e você vai vir até esta opção, configurações. Feito isso, vem para o lado até esta opção aqui mesmo, a rede. Vem para o lado novamente e aqui você vai descer até configurar conexão. Vem para o lado e agora você vai apertar com o botão OK do seu controle na opção sem fio. Clique em cima e ele vai agora escanear todas as redes Wi-Fi ao redor da sua TV. Feito isso, já apareceu aqui a lista das redes Wi-Fi. Até que viu, mas a minha TV não apareceu aqui nessa lista, não apareceu a internet do meu roteador, não apareceu aqui nessa lista. Então você pode vir nesta opção aqui, escanear para ver todas as redes, que daí ele vai mostrar uma lista completa de todas as redes Wi-Fi disponíveis ao redor da TV, além dessas que estão aparecendo aqui. Feito isso, você vai localizar aqui pela sua rede Wi-Fi, no meu caso esta daqui, ZTE 2.4 GHz. Vou clicar em cima dele, ele me dá esta opção, que eu posso conectar também na 5 GHz, mas eu vou manter aqui na 2.4. Vou clicar em cima e agora ele vai pedir a minha senha Wi-Fi. Eu vou colocar ela aqui. Feito isso, colocou a sua senha Wi-Fi do seu roteador, você vai descer aqui a tela e vai apertar com o botão OK do seu controle nesta opção, conectar-se. Clique em cima, ele vai fazer a conexão, está verificando. Beleza, já conectou. Agora você pode voltar aqui para a sua tela inicial e usar a sua TV normalmente. Lá no canto superior direito já assumiu a opção que estava como não conectado. Já está conectada na internet Wi-Fi e agora você já pode utilizar normalmente. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Valeu, até o próximo vídeo.